Olá seguidores do Mi Stories! Hoje dia de relembrar momentos da Lulu. Nem sempre as receitas dão certo, não é mesmo? Mas aqui ver que a Lulu não deixou de apoiar a sua mãezinha foi lindo demais. Vamos ao vídeo! Oi mamãe! O que é que nós vamos fazer agora? Hum, uma bosta! Hum, que delícia! Será que vai dar certo? Hum hum! Nunca deu certo, Lulu! Por que nunca deu certo? Porque a mamãe é um desastre na cozinha, mas a gente tenta. Mas é gostoso! É gostoso! Vamos tentar de novo? Sim! Nossa, eu vou lá de comida! Você é boa de comida? Ai filha, ainda bem! Então você vai me ajudar, né? Eu vou lá comer, acho que é uma delícia! Delícia! E eu tô na dúvida ainda se vai dar certo. Eu não vou comer na cama. É porque tá muito gostoso! Tá gostoso de fazer? Sim! Ai que legal! Olha o resultado do meu biscoito! Deu errado de novo! Eu não sei o que eu faço de errado! Não! É me lavar meu... Me lavar a inteira! Então vamos ver se pelo menos ficou gostosa! Mas não chegou! Mas ficou! Mas chegou, mas ficou! Vamos ver! Você é maravilhoso! Amor, você é muito bozinha, amor! Ai, ela é muito bozinha! O que você tá fazendo? Com gravata! Tá fazendo bagunça com a gravata do pai? Aham! Ficou muito charmosa agora, hein? Que lindo, hein, Lulu? Ó, eu vou fazer um negócio na sua cabeça com a gravata e o pessoal vai dizer se ficou bonito ou não, tá bom? Por quê? Sim, ó! O que é isso que o papai tá fazendo, Lulu? Zaberetice! Ficou bonito, pessoal? Vai ficar bonito? Ai, tá linda, meu amor! E dá um abraço! Ah, caiu! 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 Ó, Lulu! 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 Ti amo! Ti amo! Pai, eu vou comer sapinho! Vou comer sapinho! Não!